Música Boa tarde a todos, a todas. Agradeço imensamente estar com vocês, todos refletindo sobre o direito à educação, o problema do ensino médio, que é um problema muito grave para nós, para quem é operador do direito. Não sei se temos mais pessoas aqui que trabalham na área jurídica diretamente, mas, na verdade, gostaria de compartilhar com vocês o que estamos passando. Então, agradeço profundamente o convite aos coordenadores do evento, ao professor Júlio Hagler, parabéns à professora Elisabeth, pela ousadia de discutir o ensino médio na universidade aqui presente. E também aos membros da mesa, a professora Helena, a Alejandra e o Marco, que vocês me deram toda uma base boa para eu tentar... Gostei muito da... É uma provocação boa, porque a gente compartilha os mesmos pensamentos, cada um na sua área do conhecimento. Isso é muito importante. Então, o desafio é a gente pensar sobre esse poder judiciário e como ele atua na área do ensino médio no Brasil, no direito à educação, que eu vou chamar aqui. E a proposta do curso tem três proposições nas quais eu vou me focar nessa palestra, que seria fazer um levantamento dos problemas que afligem o ensino médio público no Brasil, as alternativas para a superação das dificuldades, e exposições de experiência prática. Pensei muito em como a gente iria conversar, tecer esse diálogo, porque, em geral, quem vem da área jurídica coloca vários slides com acordos e decisões paradigmáticas, mas não é o caso aqui. Em primeiro lugar, porque o ensino médio não chegou ainda, não é o grande tema no judiciário. É um tema que está sendo tateado aqui e ali, mas não é a grande questão. Na verdade, quando a gente pesquisa de desprudência, a nossa grande preocupação vai ser creche, o grande problema do estado de São Paulo hoje, o que para um setor todo na procuradoria vai ser essa questão, e também alguma questão de ensino fundamental, alguma coisa de acessibilidade, mas, realmente, na área dos direitos sociais, concretização, o grande tema para nós ainda é a questão da área da saúde. A educação é uma área que, aos poucos, está chegando no judiciário, mas eu acredito que a nossa experiência da saúde é uma experiência que vai ser transferida aos demais direitos sociais, segurança, moradia, etc., que, aos poucos, vão crescendo. Então, é isso que eu vou conversar com vocês. Então, eu trago a seguinte reflexão para a gente pensar. Nesse ano, 25, no dia 5 de outubro de 2013, do ano passado, a Constituição fez 25 anos. E esse tem sido um momento reflexivo muito profundo para nós do Poder Judiciário, que coincidiu justamente com todas as manifestações sociais, com esse movimento via internet. Então, não é só o poder público deliberando, mas também a sociedade começou a falar, a se manifestar. E a gente vê, até vim conversando com o motorista de São Paulo até aqui, ele falou que aqui em Campinas foi muito tímida a parte de manifestações. Mas, em São Paulo, para vocês terem uma ideia, eu trabalho na Avenida Paulista, ao lado do MASP. Então, eu participei e vivenciei todas as manifestações. Eu nunca sei qual é o horário que eu volto para casa, porque todos os dias tem manifestação. Eu, em geral, não sei o porquê. Outro dia eu percebi que eram os índios que estavam vestidos assim. Então, vou acompanhando. Mas a educação sempre tem uma faixa. A gente sempre vê que incomoda a população, que é algo que está ali presente em todas as manifestações. E essa Constituição, no começo a gente teve uma preocupação muito grande em questão dos direitos fundamentais individuais. A gente veio de uma época de uma ditadura e a gente pensou muito no individual, na minha liberdade, na igualdade, no contexto do eu. O que sou eu? Nessa construção dos 25 anos, a gente começou a perceber que os direitos sociais são muito importantes. Então, os direitos fundamentais sociais. Quando eu estudei direito ali ainda, vou falar aqui antes da Constituição, a gente nem imaginava essa ideia de se entrar com uma ação para se pedir uma vaga de uma creche, para se entrar com uma ação e pedir para o judiciário refletir ou pensar em uma política pública. Isso era algo inaceitável. Por quê? A gente sempre falava, o judiciário só olha formalmente. Vou analisar a questão do aspecto formal. E, ultimamente, principalmente do ano 2000 para cá, o judiciário tem mudado a sua posição. Ele tem interferido não só na construção de políticas públicas diante da omissão do Estado, como o judiciário também tem analisado a qualidade da política pública implementada, que, para a gente, que estudou a visão clássica, é algo muito novo. Então, nós estamos construindo algo muito brasileiro. O mundo inteiro... Eu estava com professores na semana passada, em um evento da USP, tinha professores europeus de vários lugares do mundo. Todo mundo está tentando entender o que nós estamos construindo no Brasil, porque nós estamos deslocando para o poder judiciário para ele decidir questões que, na verdade, deveriam ser decididas no âmbito do poder legislativo e no âmbito do poder executivo. Então, nós estamos com essa relação da tripartição dos poderes no tanto quanto nós temos poderes fracas. Então, isso tem levado o judiciário a decidir, por exemplo, essas perguntas que se foram colocadas, eu não saberia se levar uma ação para falar sobre meritocracia, carreira. Será que é um juiz de direito que tem que decidir isso? Exatamente o que está certo, o que não está certo? Quem é que tem que decidir isso em uma sociedade democrática? Então, fica a minha primeira questão para vocês. Colocando isso tudo, eu pensei em dizer que, na verdade, o que eu vou falar agora, o judiciário é inerte. Ele só vai decidir aquilo que for levado a ele. Então, quando eu falo em poder judiciário, que a gente olhe todos os atores que atuam no judiciário, ou seja, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Procuradoria de Estados, advogados públicos e privados como um todo. Então, é nesse contexto que eu uso a expressão a partir de agora. Eu vou passar alguns panoramas para a gente ver quanto o judiciário interfere ou não nesse direito à educação. Talvez a minha história na Procuradoria traduz um pouco desse contexto. Então, eu vou contar cinco pontos que possam ajudar. Quando eu entrei na Procuradoria, não existia a Defensoria Pública no Estado de São Paulo. Não sei quem lembra que existia a PAJ, que era a Procuradoria de Assistência Judicial. Eu trabalhei dez anos na área criminal. Então, dez anos todos os dias com um crime. E o que a gente constatava nessa área criminal? A falta de acesso e qualidade na educação. Por que o jovem chega no crime? Por que o jovem vai praticar o crime? Justamente por uma falha nesse processo de educação, muitas vezes. Alguns têm tendência, têm problemas, mas grande parte é por essa falta de estrutura. E, hoje em dia, participando de uma reunião, agora no começo do ano, na Secretaria de Educação, pela Procuradoria, qual era o grande problema que se discutia em relação ao acesso ao ensino médio? O problema da violência nas escolas. Tenta-se colocar a escola dentro de áreas de periferia, áreas perigosas, e o professor não vai. Não vai porque é assaltado, não vai porque é preso. Tem a violência em vários pontos. Então, essa é uma questão que permeia muito, essa questão do judicial. Logo em seguida, eu saí dessa área da Defensoria Pública e estou na Procuradoria-Geral do Estado, propriamente dita. O que faz a Procuradoria-Geral do Estado? Ela assessora a pessoa jurídica do Estado, não o governador, mas a pessoa jurídica. E, nesse contexto da pessoa jurídica, fui trabalhar no setor de funcionários públicos Estado-Réu. E o que tem nesse setor de funcionários públicos Estado-Réu? Qual é um dos maiores setores? Você tem que criar um setor específico só para essa área. Educação e professores. Então, o que a gente descobre aqui? Essa relação do Estado é muito ruim entre o seu corpo docente. Como é que o Estado trata o seu corpo docente? Então, essa insegurança, no sentido, cria-se uma gratificação, essa gratificação não incorpora, como essa pessoa se aposenta, como essa pessoa... Como se dá na relação de trabalho, CLT, que contrato que é feito, que não é que está... Isso tudo vai estourar no judiciário, ações muito longas, em geral, quem vai... Se a pessoa tiver direito, quem vai receber vai ser o neto, o filho, que entra na questão dos precatórios. Isso gera... A gente paga muito caro por isso. Algo que poderia ser caro como cidadão mesmo, porque essa conta vai duplicando, tem juros, etc. Ninguém ganha. É uma conta que todo mundo perde. E, hoje em dia, um dos maiores setores que movimenta a Procuradoria Geral do Estado e o Estado é essa questão do corpo docente. Para completar essa minha trajetória, fui trabalhar no setor de Estado, o réu também. Mas Estado, o réu, nessa área de direitos sociais. Exatamente nessa época do ano 2000, onde o judiciário... A gente passou a questionar judicialmente o direito à saúde, que foi a grande... Quando houve a virada, foi quando o judiciário falou que o Estado não pode mais ser omisso. Se o Estado não está fazendo nada, vai ter que criar um programa. Foi o programa da AIDS, que virou um programa referencial depois, e que foi um dos exemplos de sucesso de criação de um programa, de uma política pública para tratamento de AIDS, que se deu via judiciário. E, a partir daí, a gente começou a construir algo que é muito bom, mas também que é muito assustador, como a gente vai ver daqui a pouco, em relação à diferença do que é um direito social e do que é um direito individual, que é onde eu gostaria de chegar para a gente refletir a partir de agora. O grande desafio, além disso... Então, nesse setor, quando eu fui trabalhar, que se chamava PJ2 no Estado hoje, porque a gente trabalha com o Estado réu, a gente começa a trabalhar com princípios e valores, porque a Constituição colocou princípios, e princípios... Nós, na área do direito, temos que preencher de alguma forma esses princípios. Então, a gente vai trabalhar no direito hoje em dia com a dignidade da pessoa humana, ou com a dignidade do professor, a dignidade do aluno. Eu vou trabalhar com conceitos, como a gente vai ver daqui a pouco, com conceitos como vida, conceito de vida digna. O que é vida digna? O que é saúde? Se a saúde implica as condições físicas, moral e social. A pessoa está realizada nesses três momentos da saúde. E o que é qualidade da educação? Se ingressa com uma ação pedindo qualidade do ensino médio, como que cada um vai... Se eu perguntar agora para cada um o que é qualidade do ensino médio, eu acredito que a gente não vai chegar a um conceito único. E tudo isso está sendo passado para quem interpretar? Para o judiciário. E quem é esse juízo? Essas pessoas que vão atuar. São pessoas como nós, que são intérpretes, intérpretes que têm uma pré-compreensão, que vão dar a sua decisão segundo a sua experiência de vida, segundo o que eles acham que é melhor ou pior. Então, aqui a gente tem a questão de quem está decidindo, não é quem foi escolhido por nós legitimamente. Todos nós entramos nessa via pelo concurso público. Não somos eleitos e nem temos essa parte, a eleição como um todo. Então, fica nesse ponto. Hoje eu compartilho com vocês, sou diretora da Escola da Procuradoria, então passei a ser administradora, passei a ser gestora. Hoje em dia não dou mais o parecer falando como faz uma licitação, mas eu quero que alguém faça para mim, o setor específico, faça a licitação. Então, a gente vê que em todo momento a gente vai ter educação permeando todos os lados, onde a gente vê e onde a gente determina. Então, agora eu fiz um quadro básico para a gente tentar entender, que eu vou resumir nesses próximos dez minutos. Então, para o operador do direito, para o poder judiciário, o que interessa para a gente é a lei. A gente vai pegar um livro, vai pegar a lei, vai ler e vai ter que interpretar essa lei de alguma forma. O que está sendo construído é muito interessante, porque a gente tenta concretizar através de políticas públicas. As políticas públicas não dão certo, não são sequenciais. Então, o que a gente faz? A gente altera a lei. A gente coloca em uma folha de papel. Aquilo não é implementado. Aí a gente, de novo, vai mudando. Eu estava vendo aqui, que a parte da educação da Constituição estava sendo mudada várias vezes, mas está sendo mudada no papel e não na prática. Então, aí começa um problema muito sério. A gente colocou essa parte da valorização dos profissionais da educação. Agora, recentemente, em 2006, foi toda colocada, toda escrita, redigida. A gente vê que é uma preocupação séria, mas que também não está sendo colocada. A gente vai ter um problema muito sério na parte do ensino médio, quando a gente fala em progressiva universalização do ensino gratuito. Progressiva. Como você entende o que é progressiva? Se você for ter que julgar o que é uma qualidade, e como deve ser o progressiva? Aí me veio, lógico, a ideia de procurar, me corrijam se eu estiver errada aqui, que a Constituição fala em progressiva universalização, e logo em seguida, nessas alterações que são todas, as mais recentes são de 2009, que teve uma grande modificação. Logo em seguida, a gente vai ver no artigo 214 que deve haver uma lei que estipula o Plano Nacional de Educação. E é com base nesse plano, que se a gente tivesse que analisar alguma coisa, nós teríamos que decidir ou verificar. E pelo que eu anotei, eu estava procurando ontem, o Plano Nacional de Educação, esse que a gente tem discutido ontem, há quatro anos, desde 2009, quatro anos discutindo, vai Reut do Petróleo, vai e volta, vai e volta. A semana passada não decidiram, e agora, quarta-feira, foi marcada a próxima reunião, que eu não sei se agora, antes da Copa, se vai dar tempo de decidir a educação. Não sei o que é prioritário. Mas pense um pouco, é uma loucura, porque a gente está com a Constituição e a gente não consegue que o poder legislativo nos dê metas e trabalhar com números. A gente não consegue concretizar o poder legislativo. Será que não era importante, nesses quatro anos, pensar em educação? Não deu tempo? E por detrás de tudo isso, a gente vai encontrar esse problema em educação, em saúde, em toda a legislação, para quem for estudar do SUS, em tudo. Por que não sai do papel? Onde está o entrave? Vocês entram no site do Congresso Nacional, vai estar isso lá. O financiamento. No Brasil, o nosso grande problema vai ser financiamento, tributação. A questão é orçamentária. Isso não é transparente. Não querem que seja transparente. Quando a gente discute em uma ação judicial se é possível dar medicamento de diabetes, que seja para todo mundo que tem diabetes, se é possível dar medicamento A, B ou C, eu não consigo dimensionar com o gestor qual é o orçamento da saúde. Eu tenho ou não dinheiro? Não sei. É caro? É caro. Mas será que a gente não tem o dinheiro? A gente tem o dinheiro. Então, a gente sempre barra. Hoje em dia, no direito, a nossa grande preocupação é isso, entender o orçamento público, entender o financiamento, entender o que é possível e o que não é possível. O orçamento é igual ao orçamento doméstico. Em casa, a gente gostaria de ter mais coisas, mas a gente tem que fazer o orçamento caber naquele contexto, naquele ponto nosso. E, quando a gente é o gestor, o Estado, todos nós deveríamos saber, seja como cidadão, seja como gestor, qual é o orçamento efetivo que nós temos e que políticas podemos sonhar. Que qualidade é essa? Essa qualidade depende de uma construção e também de saber exatamente quanto nós temos ou não. Para nós é importante isso, essa compreensão desse todo. Então, esse é um problema muito sério que a gente tem. Então, fica mais um plano. Agora eu estou vendo que tem mais uma lei, mais um projeto de lei que se passou aqui, da defesa do ensino médio, são projetos. Acho muito boa essa atuação de todos vocês em discutir esses projetos que ficam. Espero que ande, que não fique mais 10, 20 anos parados aqui. Eu vou passar um pouquinho, vou pular um pouquinho aqui para dar tempo. Então, esse panorama todo, que eu queria mostrar para vocês. Para nós, quando se fala, temos que melhorar o ensino médio. Estou falando como procurada. O que eu penso? Que tipo de ações que podem gerar quando o judiciário pode ser chamado ou não? Em primeiro lugar, grandes problemas que a gente tem na estrutura física. Para ter uma escola, eu preciso de um prédio. E, para ter um prédio, eu preciso obedecer normas de urbanismo, normas de meio ambiente, normas de infraestrutura, normas de acessibilidade, etc. Então, muitas vezes, as políticas públicas param aí. O maior exemplo que a gente tem, além de educação, seriam os presídios. O que a gente tem de brigas de liminares, determinando, construo o presídio. O prefeito fala, não construo. Fiz uma lei na minha cidade que eu proíbo o preso e proíbo o presídio. Ninguém quer presídio na sua cidade. E nem escola perto de casa. As pessoas querem tudo, mas não tanto. E outro problema que a gente tem sério, raivas ambientais. Então, você tem uma liminar mandando construir presídio, outra mandando tirar os presos de um presídio, outra mandando parar toda a obra, porque a obra não respeita a parte ambiental. Então, não existe uma comunicação. É uma guerra de liminares, uma guerra de... Os juízes atuam de forma fragmentada em relação àquele tema. Então, a educação implica isso. Um outro problema, para quem atua, as diretoras que estão aqui, podem saber comigo, que é a parte de licitação. Nós temos que respeitar toda a parte de licitação, para adquirir livros, para adquirir material didático, uniforme, comida, limpeza, etc., numa escola. Isso tudo gera problemas que vão refletir no judiciário, muitas vezes, e são problemas bem sérios. Então, a gente vai ter aqui outra questão. E a gente pode ver que a gente flexibilizou na licitação, para construir o estádio, para a Copa. Agora, a gente flexibilizou todas as regras. Para se comprar uma caneta numa escola, um livro, as regras são as mais complicadas possíveis. Estou tentando formar uma biblioteca, na escola da procuradoria, acho que parece que é o maior crime que estou fazendo e conseguir comprar livros e livros atuais. É algo muito difícil. Parece brincadeira. Outro problema que a gente vai ter é educação e saúde. São duas políticas, dois orçamentos próximos, e que fica uma briga interna dentro do governo. Não, isso é questão de saúde. Não, isso é questão da educação. De quem é o financiamento? O financiamento é de teu, teu, teu. Em torno disso, não se faz nada também, porque cada um fica jogando. Acho que a política, para quem acompanha dos autistas, fica-se em liminares e desliminares, de inclusão, de educação dos autistas, há brigas de liminares. Fazem ideia da quantidade de processos discutindo de quem é a responsabilidade. Se a ideia da educação é um problema de saúde ou é um problema de educação. E, nisso, a política não é feita, enquanto se discute coisas desse tipo. Outro problema que a gente vai ter na área jurídica são as questões, a própria questão orçamentária, a questão de transporte. Para o aluno chegar à escola, tem que chegar de alguma forma. Então, o transporte é uma outra questão que vai estar no mundo jurídico. A relação com os conselhos, todos os conselhos que atuam na área de educação. A valorização do profissional, que implica... É uma questão também muito séria aqui do corpo docente. E a questão de saúde e educação. Então, quando a gente fala em qualidade de educação, eu estou falando em todos esses problemas, em todos esses problemas que vão respaldar no judiciário. E uma falha num sistema desse, vamos supor, numa escola que não respeite o meio ambiente, já é um problema que pode gerar um prejuízo enorme para a implantação de uma política pública. Eu paro tudo. Eu não consigo adentrar, não consigo avançar. Então, é muito importante que a gente entenda isso de uma forma... Então, agora que eu queria chegar para concluir. Enquanto a gente, o operador de direito, enquanto ele trata de questões orgânicas, uma análise de um edital, uma análise de um edital de um concurso público de professor, por exemplo, se foi chamado, não foi chamado, em que prazo, etc., um cúmputo de licença-prêmio, etc., isso a gente foi preparado. A gente vai pegar a lei, vai aplicar rigorosamente a lei, vai dar a ideia. O problema nosso é quando a gente vai ter que, decidir ou se manifestar em qualquer fase do processo sobre omissões na construção do direito à política pública ou na qualidade da política pública. Quando alguém chega para mim, na área da saúde, e fala que não vai dar o medicamento X, você vai dar o medicamento Y. Você programou para dar uma aula com carga horária de 100, só que eu entro em uma ação pedindo 120 horas. aí que a coisa vai ficar complicada para nós. Por quê? E isso eu quero deixar uma reflexão para todo mundo pensar. Tanto o direito de saúde e educação, todos eles estão colocados na Constituição como direitos sociais. Quando eu penso no direito social, eu tenho que pensar com uma lógica de justiça distributiva. Essa construção que a gente está fazendo do direito, a gente está permitindo hoje em dia, isso foi um avanço, mas, ao mesmo tempo, é um ponto para se pensar. A gente fala que é um direito social de todos nós, mas cada um de nós, individualmente, pode pleitear em juízo esse direito. Então, chama-se esse direito, direito público subjetivo. Então, o que ia ter acontecido? Quando eu falo que eu tenho direito social, eu falo em justiça distributiva. Eu falo que o gestor, essa pessoa que tem o conhecimento geral, deve fazer a política pública distribuindo ônus e benefícios sociais. Eu tenho que pensar em igualdade, eu tenho que pensar em distribuição, eu tenho que pensar no todo. Eu não posso pensar em privilegiar algumas pessoas e não privilegiar outras. No momento em que no jurídico, a gente fez essa construção de criar o direito subjetivo individual, eu começo a criar pontos onde algumas pessoas, individualmente, obtêm, de forma judicial, o direito a determinados benefícios, e outras não. Então, é muito perigoso a gente colocar o judiciário como o ponto central de escolhas de direitos sociais, porque o juiz só vai olhar o caso concreto. Então, no medicamento, que as coisas são mais gritantes, a pessoa não tem acesso a um tratamento de saúde, por exemplo, mas ela também não tem acesso ao advogado, ou à defensoria, ou ao médico, a pessoa não tem acesso. Então, ela vai ter uma dupla exclusão. Ela não consegue o médico, não consegue a sua liminar e não consegue o tratamento. E a gente tem que pensar nessa pessoa que não consegue acesso a nada. Em compensação, a outra pessoa que vai ter acesso ao médico, vai conseguir a receita médica, vai ao advogado, público ou privado que seja, que vai entrar com a ação e ela vai conseguir o tratamento dela. Isso foi tomando uma dimensão tão grande, no começo, tão grande, para o medicamento, que, alguns anos atrás, a Secretaria de Saúde, o orçamento da Secretaria era para atender decisões judiciais. Então, a Secretaria de Saúde fala, vou parar, não vou fazer mais nada. Se chegar a liminar, eu cumpro. Quem não for atendido por liminar, não vai ter direito à saúde. E na educação também. Hoje em dia, na creche, conforme a gente leva o caminho, as mães que conseguirem a liminar para que o seu filho fique na creche, vão ter creche. As mães que não conseguirem chegar a se eliminar, não vão ter creche. Então, é algo muito perigoso que eu falo para vocês, porque foi revelado muito nos congressos de direito constitucional uma preocupação geral de todos nós, que a gente está tendo esse ano, é algo novo para o direito. E é algo muito brasileiro. É uma construção muito nossa. Então, a gente não tem nem paradigma internacional para usar como referência. Os professores europeus estão preocupados com a crise na Europa. É um período de recessão. Um período de recessão e de recessão de direitos sociais e conquistas. Eles estão aceitando ganhar menos, ter a previdência reduzida, etc. Acompanham o caso de Portugal, Espanha. Aliás, como se diz, é o FMI que tem colocado, os grandes instituições internacionais que colocam essas condições de redução. Aqui no Brasil, a gente está num momento de construção. Espero que sempre que a gente não tenha que reduzir. Mas a gente tem que deslocar e entender o nosso Estado democrático como um todo. Então, eu concluo aqui, que já deu meus 23 minutos, para a gente tomar cuidado e entender que o direito à educação é um direito social. E que essas políticas públicas têm que ter essa dimensão diferente do direito individual. É diferente de eu pensar na liberdade, uma liberdade, às vezes, de imprensa, uma liberdade numa ação... A justiça é distributiva, que é uma relação de troca. Como eu compro um produto e você me vende. Aqui não. Aqui existe um débito social que a gente tem que cumprir. Outra coisa que eu acho interessante, até com base no que eu ouvi, eu não estava presente de manhã, que eu não pude, mas das experiências trazidas, é que eu acho que o judiciário deve ser utilizado como... só para casos somente paradígicos, mas o que a gente chama de hard cases, dos casos mais complicados. Eu acho muito interessante que a gente tenha essa gestão democrática da escola. As escolas têm que resolver seus problemas e a administração também seus problemas internamente. Existe uma experiência muito interessante, que uma amiga minha trouxe dos Estados Unidos, mas que a gente está tentando adotar aqui no Brasil, que são as câmaras de conciliação. Muitos dos problemas que a gente tem é que no Brasil o próprio Estado não conversa, o próprio Estado não se conhece. A gente barra e a gente não tem noção do que está acontecendo. Então, seriam essas câmaras de conciliação, dentro da escola. E agora, na área federal, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, já está implantando as câmaras de conciliação. Então, provocar o diálogo... Por exemplo, eu não sei se é a política da Secretaria da Saúde ou de Educação. Não vai se discutir isso no âmbito do judiciário. A gente discutiria isso no âmbito da própria administração. Não é possível a administração não estabelecer atribuições e dizer quem tem que fazer o quê. Então, a gente tem que evoluir. Fica a ideia, para quem se interessar. Tem um trabalho da Luciana Moessa, que é uma professora do Rio, que agora está em Brasília, que é muito amiga minha, e que trouxe essa experiência muito rica dos Estados Unidos. E, por final, quando a gente fala em qualidade de educação, fica a proposta de estar no momento de votar democrático. Eu estou com isso ultimamente preocupada. O ensino médio é a época em que o aluno começa a exercer o seu direito, de ter o voto facultativo. Então, acho que é o grande momento de formarmos esse cidadão também, que vai ser responsável e vai entender todo esse sistema no futuro. Muito obrigada a todos. Estou à disposição também. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto